É, senhoras e senhores, nosso querido Brasil acabou de perder para a Bélgica, mas aqui estou eu para gravar mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre este produto aqui, que é o MX Sound da Logitech. Vamos conferir? Bom, como o nome e a caixa já mostram, essas aqui são caixas de som Bluetooth da Logitech, que podem ser usadas com computadores, tablets e smartphones. Elas funcionam tanto via Bluetooth como também por uma entrada de 3,5mm, padrão de áudio. Aqui do outro lado da caixa a gente tem informações sobre instalação versátil, como eu falei, funciona tanto via Bluetooth quanto via 3,5mm. Utilizar a tecnologia Easy Switch da Logitech para alternar entre dois dispositivos facilmente. Tem um som de ponta com potência de pico de 24 watts ou 12 watts RMS. Controles intuitivos na parte frontal do alto-falante. E como a Logitech coloca aqui uma experiência de ponta e um design elegante, que a gente vai conferir agora. Aqui logo quando a gente abre a caixa já tem umas instruções rápidas aqui de como conectar um lado ao outro, o L e o R. Tem uma fonte de energia, uma auxiliar e uma conexão para PC. Eles recomendam deixar 7cm da lateral do computador cada um dos lados. Vamos ver aqui o que tem aqui na caixa. Começa com alguns acessórios que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Primeiro dos lados. O segundo. Mais cabo. E aqui... Acabou. Aqui no papelzinho nada demais, só informações de segurança, não é nem um manual de guia rápido. O produto parece ser bem direto. Aqui a gente tem o adaptador de energia. Um cabo bastante longo. Vocês veem que aqui tem um formato proprietário que você vai encaixar a ponta mais adequada para o seu uso. Então ele vem aqui com duas, pelo que eu estou vendo. Uma no formato que me parece australiano. Curioso. E outro, felizmente, no formato europeu barra nacional. Então aqui provavelmente é só encaixar aqui. Girar. E já foi. Maravilha. Bem prático. Tem também com um cabinho de 3,5mm. Também conhecido como P2. E aqui vamos para uma das caixinhas. Uh! Aqui atrás ele indica que esse aqui é o lado R, ou right, direita, e o L de esquerda. Então, no L sai um cabo que você vai ligar no R. E no R é que você entra com fone de ouvido. Esse daqui é o conector do lado L. Aqui é a saída de energia. Tem um conector para PC e um conector auxiliar. Não sei porque tem os dois separados, mas é o que temos aqui. Antes da gente continuar, eu vou só arrumar aqui essa bagunça. Ligar essas caixinhas no meu Mac para a gente fazer um teste de hands-on inicial. Aqui, com as minhas primeiras impressões sobre ela. Acá estamos. Foi um processo bem simples. Liguei a caixinha na tomada. Uma ligada na outra. Eu até inverti ali na parte do vídeo o conector. O central que liga uma caixinha na outra. Estou aqui com a L e com a R. Vocês podem ver, ó. Aqui na câmera de cima. Que ela tem alguns indicadores. Que são botões que estão escondidos aqui por trás do mesh. E eles acendem só de aproximar a mão aqui. Como eu já tinha aproximado e já acenderam. E aqui são botões meio que sensíveis ao toque. Então tem volume. E tem também um sinal de bluetooth aqui para você fazer o emparelhamento. Para facilitar aqui, eu já liguei a caixinha ao meu Mac pela portinha de 3,5mm. Então eu não estou usando via bluetooth. Mas é só para a gente fazer esse teste inicial aqui de primeiras impressões. Aqui não teve realmente mistério nenhum. Então vamos botar isso para trabalhar, né? Faz um sonzinho especial quando ele está no volume máximo. Aqui no meu Mac eu ainda tenho um bom volume para aumentar. Agora eu estou no máximo. E aí Impressão inicial. Excelente. Óbvio que não dá nem para comparar o que são essas caixinhas com os alto-falantes do Mac. Isso aqui não é um produto que concorre, por exemplo, com o HomePod da vida. Aqui é um alto-falante inteligente. Isso aqui são caixas de som bluetooth para você ligar principalmente pelo design delas aqui. É para você realmente ligar num computador. E, pô, sensacional. Assim, a primeira impressão que eu tenho é muito boa. Um som limpo como o do HomePod, mesmo no volume máximo. Graves. A gente tem aqui um subwoofer aqui na parte traseira. Graves sensíveis. Um design show de bola que complementa bem, inclusive, o design do MacBook Pro e de Macs com esse visual Space Grade hoje em dia. E não tem nem comparação realmente com o som produzido por um laptop como o meu. Talvez quem tem um iMac Pro, que tem um alto-falante mais bacana, não sentiria tanto aqui essa diferença como eu senti. Mas, ainda assim, isso aqui deve ser infinitamente superior a qualquer alto-falante que vem embutido num computador. Seja ele um MacBook Pro ou um iMac Pro. Como eu falei, além da conexão de 3,5mm, você pode emparelhar também dois dispositivos bluetooth e alternar facilmente entre eles. Então, isso aqui pode ser usado também como uma caixinha para o seu iPhone tranquilamente. Como eu falei, ele conecta-se a computadores, smartphones e tablets. Esse aqui foi o nosso unboxing e primeiras impressões do MX Sound da Logitech. Eu vou testar esse produto por um bom tempo aí e depois vai ser um review completo no Mac Magazine. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.